Tartaruga Eu estou só faqueirando E não vou me afobar Na base da tartaruga Devagar, devagar eu chego lá Ei, ei, tartaruga Tartaruga, mais vale que Deus ajuda Do que aquele que madruga Tartaruga, mais vale que Deus ajuda Do que aquele que madruga Eu estou só faqueirando E não vou me afobar Na base da tartaruga Devagar, devagar eu chego lá Ei, ei, tartaruga Tartaruga, mais vale que Deus ajuda Do que aquele que madruga Tartaruga, tartaruga Tartaruga, mais vale que Deus ajuda Do que aquele que madruga Tartaruga, tartaruga Tartaruga, mais vale que Deus ajuda Do que aquele que madruga Tartaruga, tartaruga, mais vale que Deus ajuda do que aquele que madruga Eu estou só paqueirando e não vou me aprovar Na base da tartaruga, devagar, devagar eu chego lá Tartaruga, tartaruga, mais vale que Deus ajuda do que aquele que madruga Tartaruga, tartaruga, mais vale que Deus ajuda do que aquele que madruga